O que você não quer fazer? Não! Não dá na fala! Sem falar, só me falar! Vai meu filho! Ó, deixa eu ir lá um jeito de nadar assim! Ó, tu faz assim! Entendeu? Eu sei, eu ainda tô aprendendo! Então vai de cachorrinho, faz assim com a mão, faz assim com a mão! Que cachorro, que a gente tá gravando!